Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer dois docinhos veganos deliciosos. Um desses docinhos é uma cocada super cremosa, feita com leite condensado de leite de coco e outro docinho é o olho de sogra, que é um docinho que eu adoro, mas que há muito tempo eu não podia comer, porque o olho de sogra tem um recheio feito com leite condensado de leite de vaca. Então eu resolvi fazer uma versão vegana de um dos meus docinhos preferidos, que é o olho de sogra e olha, ficou bem parecido com o olho de sogra feito com leite condensado de leite de vaca. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que o meu é mais gostoso. Bom, mas vamos logo à receita e daqui a pouco eu volto pra gente conversar sobre esses deliciosos docinhos. Para fazer a cocada cremosa de coco vegana, vamos precisar de 400 ml de leite condensado de leite de coco, 400 ml de leite de coco, 200 gramas de coco ralado em flocos, meia xícara de açúcar. Adicione em uma panela o leite condensado, o açúcar, o coco ralado e misture. Acrescente o leite de coco e misture. Cozinha em fogo baixo, mexendo constantemente até ficar cremoso. Retire do fogo e quando esfriar, coloque a cocada em taças. Decore com coco ralado em flocos. Mantenha na geladeira por 30 a 40 minutos e sirva quando estiver gelado. Para fazer o olho de sogra vegano, vamos precisar de cocada cremosa de coco vegana, 250 gramas de ameixas sem caroços. Coloque sobre uma bandeja as ameixas sem sementes. Acrescente pequenas porções de cocada sobre cada uma delas. Estão prontos os nossos deliciosos olhos de sogra veganos. Há muito tempo que eu queria fazer uma versão vegana desse doce, do olho de sogra. Porque eu ia nas festas e eu ficava doida. Eu adoro esse doce. O saborzinho assim da ameixa, com aquele coquinho, com o leite condensado. Nossa, eu ficava louca. Eu queria comer aqueles doces e não podia. Porque é feito com leite condensado de leite de vaca. Aí há muito tempo que eu queria fazer essa versão. Até que finalmente eu resolvi fazer por causa da cocada. A ideia inicial era fazer só a cocada. Eu ia fazer a cocada cremosa feita com leite condensado de leite de coco. Só que quando eu terminei de fazer a cocada, que eu provei, eu percebi que o recheio era muito, muito... Nossa, muito parecido. Eu acho que é quase idêntico ao recheio usado no olho de sogra. Ficou muito parecido, gente. Juro pra vocês. Ficou super parecido com o olho de sogra. O pessoal aqui em casa gostou tanto da cocada quanto do olho de sogra. Comeram tudo aqui. Eu ia até mostrar pra vocês, que eu gosto de ficar mostrando. Comeram tudo, não sobrou nada. Bom, eu tenho algumas coisas pra falar em relação à cocada e também ao olho de sogra. São algumas coisinhas só. Em relação ao olho de sogra logo. Eu comprei umas ameixas sem caroços, que pra mim é mais fácil do que ficar tirando os caroços. Não pode fazer o olho de sogra com caroços, tá, gente? Por favor. Tire. Se você não achar ameixa sem caroços, compre uma lata de ameixas. Pronto. Compra a lata de ameixas e tira os caroços. Aí você coloca o recheio. Pronto. É muito fácil. E o recheio é esse recheio que é a própria cocada. E fica muito parecido. Muito, muito, muito e muito delícia. Tá bom, gente? Uma outra coisa importante é sobre o leite condensado. Aqui no canal tem a receita, tem um vídeo que eu explico como fazer o leite condensado de leite de coco, tá? Só que a receita que tem aqui no canal foi a primeira que eu fiz. Foi o primeiro leite condensado que eu fiz. Tá legal. Ele tá cremoso. Tá parecendo um leite condensado mesmo. Só que com o tempo, com a experiência, eu descobri que se você pegar o leite condensado depois de pronto, qualquer leite condensado vegano, seja de leite de coco, leite de amêndoas, leite de arroz, o que você fizer. Se você pegar ele depois de pronto, esperar ele esfriar um pouquinho, né? Ele bater morno ou frio. Você bater no liquidificador por um minuto, dois minutos. Ele fica com uma consistência incrível de leite condensado. Fica até mais gostoso. Parece que o sabor fica mais forte. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem. Dê um joinha. Compartilhem com os amigos. E se inscrevam no canal. Aproveite e clique logo nesse botãozinho vermelho que tem aí. E se inscrevam no canal. Tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Eu, sinceramente, achei deliciosa. Não foi o que eu fiz, mas tá uma delícia. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. E tchau, tchau.